Música 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 É o pé, é o chão, é a margem de estradeira Passarinho na mão, perda de atirador Palavra no céu, alavra no chão O regado é uma pão Pegação de pão, é o fio O sangue do caminho Os dois, 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 três, dois, sozinho É o estré, é o trego, é o macon, é o pão É o pingo, pingão, é o macon, é o pão É um peixe, é um gesto, é uma prata, beirinho É o salão, é o chão, é o chão É o dia, é o fim da pitão É a garrafa de pão O sininho da estrada É o nojento da casa É o bolo na cama É o cabelo, é o cabelo É o mar, é o mar, é o mar para o sol É o rapor, é o rosto, é o mar É o cabelo, é o tido Vendo de nação Atomadaplus ao ganhar Anda Argh, elas aguas de mar Não deixei do ver Essa divindade É o ar e o coronário Ah, não eu né? Ah, não eu vou Ah, não eu vou Ah, não eu vou Ah, não eu vou Ah depois eu vou Ah, não eu vou Obrigado.